Fala galera! Beleza? Olha só o que que eu tenho hoje na bancada para a gente testar ferro de solda portátil da Sunshine tá esse ferro de solda aqui cara me surpreendeu pelo preço dele muito barato custo-benefício muito bom esse aqui é o ferro de solda da Sunshine o S210 Portable Solding Iron muito bom cara esse ferro de solda aqui me surpreendeu a gente vai testar ele juntos tá testando ele aqui tem um manualzinho tá beleza aqui tá falando a potência desse ferro de solda que por sinal é muito potente é muito potente olha só 110 watts é muito potente é um ferro de solda portátil mas muito potente e eu vou já adiantar para vocês muito bom esse aqui eu recomendo demais vamos abrir aqui três pontas tá tem aqui é uma ponta uma ponta aqui é a ponta fina uma ponta fina aqui tem outra ponta uma ponta agulha corvada agulha e corvada aqui ponta faca e ela já vem com olha só ela já vem com o suporte para você tirar e colocar as pontas ela vem com esponja de limpeza e vem com esses esses dispensas aqui para você tá guardando as pontas Olha só olha só põe a ponta aqui põe a outra ponta aqui coloca a outra ponta aqui olha só que tem filé olha só que ferro top ó pequeno tá esse cabinho aqui aparentemente dá até para falar assim ah mas dá entender que ele é duro mas na verdade galera eu gostei bastante desse desse cabinho aqui que ele é muito massivo ele é muito leve muito flexível ele vem com um visor aqui ó e você aumenta aqui você diminui e a ponta vai aqui olha só e ó a ponta aqui você encaixa aqui ó e olha só tanto que ó você pega já aqui ó dois dedinho aqui você já tem a ponta já que esquenta para caramba então essa aqui é a ponta fina a ponta faca olha só a gente vai deixar essa ponta faca que vou fazer um teste com ela mas muito bom ferrinho aqui é correta pequena e potente aqui você ela foi feita só para o ferro de solda então você vem conecta aqui e liga na tomada e ele já tá pronto para usar só esperando tirar da base tirou olha só tanto que é rápido tirou ele já começa a aquecer e olha só o tanto que é rápido o aquecimento dele já está ó no ponto que já tá saindo já está derretendo o estânio olha só 350 vem cá dá uma limpada nele aqui que já vem com essa esponja de limpar aqui a potência máxima dele ele vai até ó você segura aqui ó ele vai até 450 olha só que a potência máxima dele e olha só o tanto que derrete rápido 450 eu vou deixar ele em 450 eu vou guardar olha só guardei olha só já vai diminuindo aqui vai entrar em standby parou de usar guardou na base rapidamente ele vai diminuir a temperatura dele gradativamente chegou na temperatura de 100 graus e aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho